Presidente, eu gostaria de indagar de Vossa Excelência se há na mesa um requerimento de pesar pelo falecimento do ex-prefeito de Aracaju, doutor Viana de Assis, se esse requerimento já chegou ao conhecimento da mesa. E, doutor Zé Roberto, chega à mesa o requerimento de 2010 do gabinete do senador Antônio Carlos Validares, requerimento de voto pesar, requerido de acordo com as tradições da Casa, homenagem pelo falecimento de Antônio Viana de Assis, ex-prefeito de Aracaju, capital do Estado de Sergipe, inserção em ata de vovó de profundo pesar, apresentação de condolências à família. Vossa Excelência pode também encaminhar daí, não? Agradeço a Vossa Excelência, Sr. Presidente. O ex-prefeito de Aracaju, Antônio Viana de Assis, ele teve uma longa e produtiva militância política. Não só atuou como advogado, como empresário, foi deputado estadual, onde cumpriu um mandato dos mais brilhantes, exercendo com zelo, autonomia e espírito público aquela função de deputado estadual. coragem cívica, admirada por todos os sergipanos. No momento crucial da vida política nacional, quando eclodiu o movimento militar de 1964, governava o Estado de Sergipe, João de Seixas Dória. Eviana de Assis era o seu líder na Assembleia Legislativa. Assembleia totalmente cercada pelas forças militares do regime discricionário que estava se iniciando. Eviana de Assis, ocupando a tribuna daquela Augusta Casa, proferiu um dos pronunciamentos mais enérgicos contra a ditadura, a favor da democracia e pela manutenção do mandato de Seixas Dória, eleito que fora pelo povo de Sergipe, governador do Estado. Eu ainda não era político, na verdadeira acepção da palavra. Eu não ocupava nenhum cargo público, mas tive a ocasião de, neste episódio, testemunhar com meus próprios olhos e os meus ouvidos o discurso magnífico, histórico, feito por doutor Viana de Assis em defesa da democracia. E após aquele pronunciamento, senhor presidente, em defesa da liberdade e da democracia, o deputado estadual, o então deputado estadual, Viana de Assis, a quem homenageio nesta hora, desceu as escadarias da Assembleia Legislativa e logo foi interceptado por militares que o levaram a um jipe militar e, em seguida, ao quartel do 28 BC, onde permaneceu preso até ser caçado pelo regime militar, de forma injusta.